E aí galera do YouTube, bem-vindo a mais uma dica, eu sou o Alisson, bem-vindo ao Play.se galera Hoje eu vou falar aqui sobre um jogo muito massa galera, esse jogo aí pra quem já jogou com o Strike Extreme lá no PC galera Esse jogo é quase idêntico, só que é uma versão pro celular galera, esse jogo é foda sabe O nome do jogo é Critical Strike Portable e galera é tipo um com Strike Portable logo Lógico né véi, deixa eu clicar aqui galera pra tirar o som do jogo aqui pra não atrapalhar aqui quando eu estiver explicando aqui Deixa eu diminuir aqui tudo, desabilitação Bom galera, depois eu habilito aí Bom galera, esse jogo tem duas funções, tem aqui a Singplay e a Multiplay galera A Multiplay vocês vão ter que clicar um nome de usuário aí pra vocês poderem jogar galera E eu vou jogar aqui a Singplay porque hoje eu tô sem internet Eu vou mostrar aqui galera, a parte aqui, tem três partes aqui, três tipos de jogo pra vocês jogarem Tem o Classic, o Dead Matter, Dead Matter, sei lá como que fala isso E o Zumbi galera, eu vou começar aqui primeiramente pelo Clássico Dá um clique aqui Dá um OK Bom galera, vocês podem escolher aqui entre Terrorista e SWAT Eu prefiro Terrorista, sabe Bom galera, primeiramente que eu vou falar aqui um pouco dos controles aqui Uma bomba Quem foi o raparigo que me deu uma bomba Bom galera Os controles deles são muito simples Tem esse daqui pra baixar Lógico né O daqui é pra saltar O alvo é pra tirar aqui galera E esse circulozinho aqui com arma Vocês vão escolher aqui as armas que você tem Aqui eu tenho Essa granada, essa bomba aqui E Tenho Uma faca E uma pistola Bom, esse circulozinho aqui com a mensagem galera É bom pra quando vocês estiverem jogando aí A versão online aí que vocês vão poder trocar ideia com as outras pessoas aí que estão conectadas aí no jogo galera Deixa eu mostrar aqui as configurações dele galera Aqui é a configuração de arma galera Que vocês vão poder aqui comprar uma Metralhadora Tem Dois tipos de granadas aqui galera Também só tem essas opções Deixa eu clicar aqui Aqui galera, vocês vão escolher os boots Os boots aqui que estão no jogo Aí aqui tem Dois boots meu e três lá Dois Dois da SWAT galera E também tem aqui a parte da Configuração Que aqui São seis opções aqui Eu vou começar Mostrando cada um aqui Essa daqui galera Eu preciso escolher aqui A dificuldade Dos boots Eu vou botar aqui Normal Aqui se vocês Marcarem que as balas Ficam ilimitada Tem Team Balance E Friend Filer Eu não sei o que Significa esses dois Mas Deixa eu clicar aqui Agora galera Eu vou mostrar aqui A parte de gameplay Tem aqui Desabilitar chat Eu vou marcar aqui Porque Eu não estou na versão Online aqui Então Não vou precisar do chat Tem Blood Red Dolls Que eu não sei o que Esse também E tem Colorplace Colorplace galera É pra Tipo Vocês são terroristas E os outros boots São SWATs Aí tipo Vocês que são terroristas Vão ficar com seus bonecos Vermelhos Aí pra você não confundir Tá Atirando aí no seu boot Aí galera E os outros vão estar Com os boots azul Bom galera Deixa eu mostrar aqui As outras opções Tem interface aqui Que é pra vocês editarem Aqui Onde que vai ficar Aqui os Os símbolos aqui Galera Do jogo aqui Então Bota aqui na posição Boa pra vocês Tá ligado Então vocês podem Escolher aí Onde que eles vão ficar E mover aí Tá ligado Deixa eu boto esse daqui Mais pra cima Que eu não utilizo Pra você Vou botar aqui Um pouquinho pro canto Aqui assim É dois cliques E aí galera Deixa eu ver aqui Mostrar a outra opção Que é controles Essa daqui galera Eu não sugiro vocês Mexerem aqui Porque pode dar um bug Aí no jogo Tá ligado O jogo pode ficar Um pouquinho Chato aí Ficar dando erro Aí nos controles Tem a parte gráfica Aqui galera Aqui tá Tá em ótima qualidade Aqui Tá marcado aqui A seção efeitos E tem aqui a parte Também De som do jogo Como desabilitei No começo do vídeo Pra não Atrapalhar a gravação Vou reabilitar aqui Bom galera Essa aqui é a parte De configuração Do jogo É muito simples Aí vocês vão poder Configurar aí Muito fácil Aí o jogo Galera Aí eu esqueci de mostrar A versão play aqui Que mostra os usuários Que tão no jogo Como não tem usuários Tô mostrando aqui O meu Estão 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 perto de você Não Legal Cai do barco Ainda assim Os meus bonecos ganham Então vamos lá Nossa Como sou inteligente Toda hora Tô dando essa porcaria Desse buraco Então galera Como é que vocês Vem aqui O jogo continua rolando Mesmo você Depois de estar Muito Aí ficam meus Boots Jogando Vem aqui Vocês vão conseguir Vem aqui Bora Mata Esses erros Ah Meus Boots Tá do lado de fora E os da sorte Tá dentro Que inteligência deles Ah Meu Boots Matou um ali Matou dois O cara é Bom de mira Só tem O cara é Meu Deus Se eu ver A coisa Eu vou colocar A metralha Aqui A meia Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, eles venceram dessa vez, foram rápidos no gatilho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que vou ter que voltar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.